Só nós dois é que sabemos Quando um nos queremos bem Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Só nós dois avaliamos Este amor forte Quando o amor acontece Não perdizes amor Abraça-me, beija-me Encoste o teu e o meu Esquece o país na rua Vem ser minha e ser teu Que falem não nos interessa O mundo não nos importa O nosso amor e cruza Nunca dentro, dentro do nosso amor O mundo não nos importa O mundo não nos importa Só nós dois compreendemos O calor dos nossos beijos Só nós dois é que sofremos Vamos viver um presente Tal e qual a vida nos dá O que reserva o futuro O que reserva o futuro Só Deus sabe o que será Anda, abraça-me, beija-me Encoste ao tempo Esquece o teu e o meu Esquece o cabal e cruz na rua Vem ser minha e ser teu Que falem não nos interessa O mundo não nos importa O nosso amor e cruza Cadê, 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 cadê Cadê o teu e o seu amor e tal Música Me abraça, beija-me, encosta o teu peito, ó meu Esquece que vais na rua, vai ser minha, eu serei teu Que fala em Deus e impensa, não nos importa Nosso amor merece Que a rei, 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 que a rei Música 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 Música